Boa noite catarinenses, estamos iniciando agora o primeiro debate com os candidatos que disputam a eleição de Santa Catarina. De acordo com a legislação eleitoral, estão neste debate os candidatos. Pela ordem de sorteio, o senador Raimundo Colombo, da coligação às pessoas em primeiro lugar. Boa noite candidato, 30 segundos para as suas manifestações. Boa noite a todos, gostaria de cumprimentar a todos os demais candidatos, ao Vânio, a você que está em casa nos assistindo. Minha intenção é colaborar, trago aqui minhas propostas, minhas ideias. Para mim as pessoas estão em primeiro lugar, eu e o meu companheiro de chapa, Eduardo Moreira, nos unimos nos ideais, na força, dentro de uma aliança, para chegar na casa de todos os catarinenses, levando a nossa mensagem de fé, de otimismo, de uma Santa Catarina cada vez mais forte, cada vez melhor. Eu acredito sempre que é possível vencer, que é possível fazer mais, que é possível fazer melhor e fazer juntos. Essa é a nossa intenção, de colaborar, de construir, de lutar o bom combate e de trazer a todos os catarinenses a nossa fé, o nosso trabalho e o resultado dele, com competência, com dedicação e a altura da nossa tradição, da nossa força, das nossas conquistas, com a certeza de que estamos juntos. Obrigado. Está também aqui a senadora Ideli Salvat, que é candidata da coligação a favor de Santa Catarina. Senadora, candidata, 30 segundos para a senhora. Boa noite, Ivânio. Boa noite aos telespectadores. Boa noite também aos demais candidatos. E a expectativa para este primeiro debate ao vivo na TV é muito positiva. É uma energia muito grande que nos traz aqui, principalmente nós que, depois de um dia inteiro de atividade com a nossa candidata a presidente, nós estamos convencidos de que tudo de bom que está acontecendo hoje no Brasil, que melhorou efetivamente a vida de cada um dos brasileiros, que melhorou a vida de você que está nos assistindo, tudo isto pode ainda ser feito melhor em Santa Catarina. Por isso, eu e o meu vice, o Bretzki, nove partidos a favor de Santa Catarina, estamos aqui nos apresentando para cativar o seu voto. Também presente no debate de hoje, o candidato do PMN, Carmelito Smigel. 30 segundos também para o senhor fazer as suas considerações iniciais. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos os catarinenses que nos assistem. Uma boa noite aqui aos candidatos. E agradecer por esse espaço, por esse convite. Uma boa noite para o outro também. E dizer que eu me orgulho muito em estar aqui representando uma classe social que luta muito, que necessita muito de mudanças. E por isso eu sou o candidato escolhido em convenção pelo PMN. Mas eu fico muito orgulhoso também de ter meu nome aprovado. E a minha pretensão, a minha ideia aqui é de contribuir, de colaborar com propostas para melhorar Santa Catarina. Obrigado, candidato. Também está aqui o candidato do PSOL, Valmir Martins. Professor, candidato, 30 segundos também. Boa noite, Vânio. Boa noite, candidatos. Boa noite aos demais presentes. Boa noite aos telespectadores. Nós do PSOL estamos nestas eleições para cumprir uma tarefa muito importante. Nós queremos, neste processo, discutir com Santa Catarina e com o Brasil, junto com o Plínio de Arruda Sampaio, um novo rumo para a sociedade brasileira. Vamos mostrar, neste debate, as diferenças entre nós e os demais candidatos. Nós somos socialistas e, como socialistas, vamos à luta. Obrigado. Também presente o candidato Rogério Novaes, do Partido Verde. Boa noite, candidato. Boa noite, Vânio. Boa noite aos demais candidatos. Boa noite à equipe da Band TVBV, que faz um trabalho belíssimo. E boa noite ao senhor, à senhora, a você, jovem, ao senhor, à senhora da melhor idade. Boa noite a todos os catarinenses que esperam hoje ter a oportunidade de conhecer, de fato, a visão e as propostas verdadeiras para o nosso Estado. O mais bonito das 27 unidades da Federação Brasileira. Tenho certeza que eu, Rogério Novaes, juntamente com Marina Silva, vamos apresentar a toda a sociedade brasileira uma alternativa verdadeira, uma alternativa de êxito para que o nosso Estado continue a ser o melhor Estado do Brasil. Também participa do debate hoje, aqui na TVBV, a candidata Angela Linn, da coligação Aliança com Santa Catarina. Boa noite, candidato. Boa noite. Boa noite, Vânio. Eu gostaria de cumprimentar a direção da TVBV por essa oportunidade. A você que nos assiste nesse momento importante do processo democrático do Estado de Santa Catarina, onde podemos debater, nos apresentar, colocar nossas ideias, ouvir, discutir e, importante, sem dúvida, para que nós possamos crescer nesse processo de compromissos com o Estado e com a nossa gente. E com o seu tempo, sem dúvida, nós teremos a oportunidade de poder apresentar e, sem dúvida, ser avaliados. Muito obrigada. Obrigado, senhora, também. Além dos candidatos aqui presentes, disputa o governo do Estado os seguintes candidatos. Amadeiro Ercílio da Luz, do PCB, e também Gilmar Salgado, do PSTU. Participam ainda da nossa transmissão as rádios Bande FM de Tubarão e também de Lages, vinculadas à CBV, à Central Barriga Verde de Comunicação de Produção. Também como parceiros, contamos com a transmissão do debate das rádios Coração da Serra FM de São José de Serrito, Rádio Portal da Serra de Bom Retiro, Rádio Cidade FM de Eltacílio Costa, Rádio Novo Tempo FM de Urubici, Rádio Comunitária Maria da Rosa de Curitibanos, Rádio Chapecó AM de Chapecó, Rádio Indocondá AM de Chapecó, Rádio Princesa AM de Xancherê e a Rádio Terminal FM de Santo Amaro da Imperatriz. Depois das considerações iniciais dos candidatos, vamos agora à opinião, o editorial da TVBV. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos, candidatos e candidatas, ao governo do nosso Estado de Santa Catarina. Esta casa sente-se envaidecida e orgulhosa pela oportunidade de recebê-los. A última crise econômica mundial serviu para provar que a economia do Brasil está imune aos efeitos externos. Somos o selênio do mundo. Líderes em produtividade na soja, no milho, no arroz, por exemplo. Altamente capacitados na produção de petróleo, vários minérios e na vanguarda da genética bovina, suína e de aves. Apenas para exemplificarmos algumas áreas de produção. Somos hoje disparados os líderes econômicos da América Latina. Nossos vizinhos já admitem este fato. Portanto, é inquestionável que, nesta década, nosso país seja a bola da vez para investimentos financeiros como fruso de mão de obra. Logo, iremos nos deparar com a imigração estrangeira, exatamente como aconteceu na década de 70 e 80 na Europa e nos Estados Unidos. Precisamos, portanto, nos preparar e preparar a sociedade para esta realidade. Haverá uma invasão de estrangeiros buscando qualidade de vida aqui no Brasil. Senhores candidatos, administrar é, antes de qualquer coisa, saber prever. Por quê? Porque Santa Catarina é um dos melhores estados de nossa federação. Temos uma economia forte, diversificada e sem nenhuma unção de pobreza, como se verifica em nossos estados vizinhos. Portanto, senhores candidatos, senhoras candidatas, o futuro governador de nosso Estado precisa ter consciência de que nossos empresários exigem uma maior assistência em recursos que lhes permitam continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento. Temos que gerar e criar novos empregos. Nossos empresários já provaram a sua competência, mas a carga tributária é absurdamente elevada. Isso precisa ser revisto com urgência. Precisamos ficar atentos para o escoamento desta produção. É uma vergonha, repito, é uma vergonha o que acontece com a duplicação da BR-101, trecho sul. Se alguém quer um exemplo de como não se faz, é só ir lá para olhar. Precisamos, igualmente, não esquecer que os nossos jovens de hoje serão os empresários de amanhã. E o que estamos fazendo por eles? Como competirão com os futuros emigantes? Já é difícil competir com a prata da casa. Imagine com os determinados e abenegados imigrantes que fatalmente aqui virão. Na segurança pública, precisamos de uma polícia com maior contingente, melhores recursos e preparo. Na esfera da saúde, os indicadores são críticos. Faltam leitos, hospitais e profissionais. Na educação, nossos professores são reféns de pais que nunca ou pouco educam. Portanto, se de um lado temos um cenário de base econômica excelente, de outro temos vários problemas sociais que preocupam e exigem cautela na hora da escolha do voto. O presente debate é uma das ferramentas que podem auxiliar a sua escolha. Nós estamos procurando fazer a nossa parte. Faça a sua de maneira coerente e com a consciência que o voto exige. Senhores candidatos, senhoras candidatas, desejamos que a sua competência esteja sendo efetivamente checada. Desejamos a todos um excelente e educado debate. Boa noite.